E o grafiteiro Dog Jam, famoso por seu trabalho criativo, está precisando de patrocínio para participar de um evento em Guarulhos, na Grande São Paulo, no próximo dia 14, no qual irá representar a nossa cidade. Temos que apoiá-lo. Ele gravou um recado para os telespectadores do nosso telejornal, que nós vamos assistir agora. Então, eu semana que vem estarei para São Paulo, fazendo o grafite lá com o pessoal da Meacril, que é um grupo de grafite em Guarulhos. E estou solicitando o apoio das pessoas para me ajudar com a passagem, com tinta, para poder ir lá pintar e representar a minha cidade. Como eu vou para outros estados também, nunca recebi um apoio da cidade. Então, eu sempre vou representar a cidade e nunca tenho esse apoio. Então, eu venho aqui pedir um apoio das pessoas para mim, para poder ir nos eventos. Então, as pessoas podem ajudar de que forma? Como elas te procuram? Pode ajudar financeiramente, com dinheiro, com passagem, ou com tinta, ou um apoio de algum material de tinta. E pode procurar no Facebook, Jamerson Graim Jan, ou no Instagram, Dog Jan Grafite. Ou posso deixar o contato também para vocês, 999-003688. Só entrar em contato.